Eu sei que o amor do Valentim vai me ajudar. Eu não sei como, mas eu vou conseguir te esquecer completamente. Eu tô decidida. Eu vou me apaixonar pelo Valentim. Ana Laura, não luta contra mim. Não briga contra esse amor. Não briga contra o sentimento que tem por mim. Não tenta me esquecer, tá ouvindo? Nem pensa nisso. Isso me magoou, Miro. Fazendo isso, você me magoou. Mas o que foi? Por que esse medo? Eu não sou seu inimigo. Porque quando eu tô com você, eu... eu me perco de mim mesma. Ana Laura, meu amor, se você ao menos entendesse que o verdadeiro perigo pra você anda numa cadeira de rodas, Agora você também quer que eu desacredite do amor do Valentim. Será que não se contenta em ter inventado tantas mentiras sobre a Ana Letícia? Eu não inventei nada, Ana Laura. Eu sempre fui honesto com você. Ela é minha irmã, Ramiro. Você não tem o direito de me colocar contra ela. Isso é uma coisa que eu não vou mais permitir. O mais triste, Ana Laura, é você ter permitido que ela te afastasse de mim. Se ao menos você conseguisse entender que ninguém vai amar você como eu amo. Não, Ramiro. Você partiu meu coração quando você me disse que ia se casar com a Gina. Mas me feriu na alma quando eu te vi com a Ana Letícia. Eu sei que pra você eu não vou ser suficiente nunca. Não é isso, amor. Você deveria se dar a oportunidade de se apaixonar por outra mulher. Alguém com quem você realmente possa dividir tudo o que eu não posso te dar, Ramiro. Uma mulher com quem você possa dançar, correr todo dia de manhã, viajar pelo mundo todo, caminhar na praia sobre areia. E essa é uma coisa que eu nunca vou poder fazer. Você não entende que eu te amo assim como você é? Eu estou apaixonado por você e pela sua alma, Ana Laura. Eu não preciso de uma mulher que caminhe comigo na praia. Eu quero que contemple comigo um entardecer segurando a minha mão. Que divida a vida dela com a minha. Pra mim, você é a mulher perfeita. Você está dizendo isso agora. Mas a vida cotidiana, a vida de um casal é completamente diferente. Pessoas que se amam precisam dividir tudo. Elas precisam se identificar com tudo que acontece com o outro. E isso é justamente o que eu encontrei no Valentim. Ele é a minha alma gêmea. Para! Nós dois somos muito sensíveis. Passamos pelas mesmas coisas. Nós já tivemos que superar os mesmos obstáculos e muitas coisas nos unem, sabe? Como a música, por exemplo. Se você pudesse escutar quando a gente toca junto, é uma harmonia tão perfeita. Você não ama ele. Eu sei, mas eu vou tentar. Eu sei que eu vou conseguir amar de novo. E com o Valentim eu me sinto segura. E eu quero me dar a oportunidade de viver essa relação. Eu posso sozinha. Obrigada. Eu nunca imaginei que você estivesse morando no mesmo prédio que a minha irmã morava com o Marcelo. Você gostava muito dele, não é? Meu cunhado sempre foi muito legal comigo. Ele era um grande homem. E eu sinto saudade dele. Mas não tanto quanto a Ana Letícia. Olha, eu nunca vou conseguir agradecer a você tudo o que está fazendo para encontrar a minha irmã, tá? Faço isso de todo o coração, meu amor. E eu já falei. Eu não vou me cansar de repetir que seria capaz de dar a minha vida inteira para fazer você feliz. Sou eu que te agradeço. Do fundo do meu coração. Por isso eu não quero continuar vivendo com rancores. E sinceramente, olha, eu te perdoo por tudo. Isso quer dizer que vai me dar outra oportunidade de te conquistar? Eu te ofereço a minha amizade. E eu espero que você aceite. Eu não quero a sua amizade, Ana Laura. Eu quero que seja a minha mulher. Eu quero dividir a minha vida com você. Mas essa é a única coisa que eu posso te oferecer. E se você aceitar ser meu amigo, eu peço, por favor, que... Que não interfira na minha relação com o Valentim. Ele nunca vai amar você como eu te amo. Eu... Sempre... Vou ter por você um carinho muito especial. Por todas as nossas lembranças e por tudo que dividimos juntos desde... Desde a nossa infância. E também porque... Porque você foi o meu primeiro amor. Mas acontece que agora, nossa vida tomou um rumo diferente. E isso é uma coisa que você tem que aceitar. Boa noite. Boa noite, meu amor. Deixa eu te ajudar, meu anjo. Obrigada, Leonor. Me conta como é que foi com o Ramiro. Por que você tinha que ajudar o Ramiro outra vez, Leonor? Você sabia perfeitamente bem que eu não queria falar com ele. Muito menos assim, sozinha, sendo enganada. Ai, me perdoa. Eu fiz isso porque tudo que eu quero nessa vida é que encontre o verdadeiro amor. Ai, você merece tanto, Ana Laura. E eu já sei que eu vou parecer teimosa. Mas eu tenho certeza de que a sua felicidade está ao lado do Ramiro. Ai, tá bom. Pra você ficar mais tranquila, eu resolvi perdoar ele. É sério? Ai, não sabe como eu fico feliz em ouvir isso, meu anjo? Eu perdoei ele, mas ficamos como bons amigos. Como bons amigos? Mas por quê? Eu pensei que vocês dois... Não, Leonor. Ramiro e eu não podemos ser nada mais que amigos. Olha, ele já teve outras experiências e eu não. Eu também não quero ficar brincando com os sentimentos do Valentim. Ele não merece. Ai, Leonor, eu sei o que ele sente. É horrível. É que o Ramiro nunca quis brincar com... Olha, eu vou seguir em frente com a minha relação com o Valentim. Porque isso é uma coisa que eu quero e que eu preciso viver. O Ramiro já me fez muito mal. Agora já está na hora dele ficar no meu passado. Por amar você com todo o meu coração, tenho que dizer que está se enganando. Não, Leonor. O Valentim e eu compartilhamos da mesma situação. Para ele, essa deficiência é recente. E eu entendo ele melhor do que ninguém. E ele também não entende. Só quem já... Quem já passou por isso, quem já viveu isso na própria carne, pode saber o que é ser... O que é ser diferente dos outros, sabe? Está exagerando, meu amor. Todos nessa casa entendem você. Tá, mas como é que vocês vão me entender se nenhum de vocês nunca passou pelo mesmo? Está nos julgando muito duramente. Quando se ama alguém como nós amamos você, não é preciso passar pelo mesmo para entender o sofrimento. E me desculpe por insistir. Mas acho que está cometendo um grave erro com o Ramiro. Estou fazendo isso exatamente pelo imenso amor que eu sinto por ele. É porque o Ramiro merece uma mulher completa. Uma mulher que não sinta que o melhor momento do dia dela é quando ela vem para a cama para tirar a prótese para poder descansar um pouco. Não diga isso, meu anjo. O Ramiro está apaixonado por você e pela sua essência. E não é o físico que importa, mas o que tem na sua alma e no seu coração. E isso é o verdadeiro amor. A única coisa que o Ramiro quer é te fazer feliz. Ele me disse a mesma coisa. Viu? E ele me disse que ele não vai deixar de procurar a minha irmã até encontrar. Isso é uma atitude desinteressada que fala do grande amor que o Ramiro sente por você. Está sendo muito injusta com ele. Um amor assim não se encontra facilmente, Ana Laura. Pensa nisso. Onde é que você está? Onde é que você está? Onde é que você está?